Olha, a música foi um desafio para mim, o meu boss fez a letra e mostrou-me e eu disse, epá, eu vou cumprir esse desafio. Eu gostei da música, então... Fantástica. Sim, porque também já deu um bocadinho mais crescido. Eu falei, não, vou aceitar esse desafio. Não vou aceitar. Desculpa, agora. A tua mãe quando ouviu, não disse, filha, você já está namorando? Perguntou-me, mas eu disse que a letra foi feita pelo meu boss e ele me tomou esse desafio e eu, como sempre... Abraçaste. Sim, abracei esse desafio. Tu estás com quantos anos, Lucidia? Estou com 17 anos. 17? 17 é ninho. Sim. Ah, ok. Quer dizer, fazes 18 já para o ano, não é? Sim, próximo ano faço 18 anos. Ah, próximo ano ela faz 18 anos. Aos 18 anos já algumas coisas começaram a acontecer. Mais livremente. Olha, o facto é que desde a tua primeira música e desde a participação em programas de televisão, deixaste de ser a mesma pessoa, não é? Já muita gente reconhece. Graças a Deus, muita gente já conhece a Lucidouro. Cada sítio que eu passo, sempre tem alguém que fala, ele até pode ver, vai voltar novamente, vai falar, não é esse, eu conheço, é ele, eu vou começar a se bater, não, não, eu estou a te falar aqui, é, não sei. Depois param, perguntam-me e depois eu respondo que sim, sou eu, a Lucidouro. E é muito gratificante para mim, agradeço a Deus, muito obrigada por tudo que Ele tem feito na minha vida e é isso, vamos continuar a trabalhar. Olha, foi este ano em que tu apareceste e as coisas começaram a acontecer. Imagino eu que foi um ano muito bom para ti, mas queremos ouvir na tua voz, queremos que expresses a tua alma, os teus sentimentos. Como é que foi o 2023, por favor? O 2023 para mim foi um ano de muita bênção, alegria, onde eu consegui... Fala, presta a câmera aqui, querida, a tua câmera é esta aí. Obrigada. Onde eu consegui realizar uma parte do meu sonho e ainda vou realizar mais. No dia 23 eu tenho um show no Pang Afonso e neste mesmo show, todo o dinheiro que eu consegui naquele show, eu vou fazer uma doação no dia 26 num centro de acolhimento. Eu acredito que fazer o bem faz bem, então se eu necessitei me ajudar um dia, eu também pretendo ajudar quem mais precisa. E eu quero continuar a trabalhar para fazer o bem a todo mundo, do mesmo jeito que fizeram o bem para mim. Pronto, é um show solidário, não é? É um show de beneficência. Tu vais fazer um show entrada livre? Não, as coisas vão pagar. Sim, o show não é... tipo, fizeram o meu convite. Ok. E eu vou fazer... durante todo esse ano eu fiz alguns shows. Ok. Então eu preferi guardar um pouco para no dia 26 fazer uma doação para todos aqueles que necessitam aquelas crianças num centro de acolhimento chamado de Lado Nazaré. Ok, ok. Tu já tens isto reservado? Sim, eu vou fazer... Vais comprar as coisas todas, já compraste? Sim, eu vou comprar, até porque também o tio Sef está nessa comigo, está a me ajudar. Então vamos fazer isso. Fazer o bem faz bem. Então quem quiser também acompanhar a Lucy Douro e o tio Sef. No dia 26 às 10 horas no centro de acolhimento lá de Nazaré, às 10 horas, é só se fazerem presente. Ok. Diz-me, Lucy, tu estás a trabalhar com quem? Assinaste por alguma produtora? Sim. É o mesmo que descobriu-te, não? Sim, o D2. Estou a trabalhar com a Op Music. Ok. D2, tio Maculele, tio Lipe, Bosse MG... Tens boi de bosse. Ah, não estás com boi de bosse, senhor? Sim, somos uma equipa... Grande. Grande e com muito talento. O meu bosse é compositor, o tio Maculele, que faz todo... O styling. Sim, que organiza tudo. Então somos uma equipa cheia de talentos. Ainda bem, ainda bem, porque assim estás muito bem acompanhada, estás muito bem. Muito bem, me sinto muito protegida. Parabéns, parabéns pelo sucesso, que tenhas aí um grande Natal, feliz Natal. Obrigada a eu. Muito amor, muitos presentes, muita paz, muita prosperidade. Que 2024 seja um ano extraordinariamente positivo para todos nós. Tem que ser, muito obrigada a ti, Igor. Que seja um Natal diferente, que seja um Natal ainda mais feliz. Muito obrigada, Tia Zéleica. Eu vou aproveitar também, o Mitabay já está disponível em todas as plataformas digitais. Para quem ainda não tem, corra agora no YouTube, baixe o Mitabay. E meus beijinhos vai para o Torre Júnior, Ariete e todo o pessoal do Cacoaco, Kikola e a banda. De Cabin da Ocunene, beijinho. Benguela, dia 29 no Show da Virada. Esperem por mim, eu sou de Benguela, Tia Zéleica. Tu és de Benguela. E o Show da Virada será em Benguela. Benguela! Cidade linda. Cidade linda. Eu amo bem ela. Agradecer também já ao tio Nuno Republicano pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade. E é isso. Lúcia, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a eu. É sempre um prazer muito grande ter-te aqui no nosso programa. Muito obrigada, Tia Zéleica. Obrigada, Tia Zéleica. Obrigada, Tia Zéleica. Obrigada, Tia Zéleica.